Música Senhora das juvens de chumbo Senhora do mundo Dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom Tempo ruim Senhora das chuvas de junho Senhora de tudo Dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom Tempo ruim Senhora das juvens de chumbo Senhora de tudo Dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom Tempo ruim Eu sou o céu Para as tuas tempestades O céu partindo ao meio No meio da tarde Eu sou o céu Para as tuas tempestades O céu partindo ao meio No meio da tarde Deus apagando os relâmpagos Vão chuvas Vão chuvas de todo ano Dentro de mim Rainha dos raios 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 Tempo bom Tempo ruim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Obrigada 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 Obrigada